Olha aí, olha o riachezinho aí. É muito legal, cara. Olha aí, olha, olha, show de bola, papai. Só vai, americano. Coisa linda, meu filho. Olha aí, olha, olha. Bonito, né? Então vamos pra frente, meu filho. Olha que legal esse bar aí, meu filho. Estão de sacanagem, velho. Não é possível que tenha um negócio bonito desse. O cara tá com pressa lá atrás? Tá querendo passar? Quer passar? Passa por cima, ô babaca. Ó, acelerando tudo. Quer passar no speed limit de 30? Nós já estamos a 40? Tá reclamando de quê? Quer passar? Passa. Passa por cima. Trouxa. Aí, ó, pontezinha aqui, vão atravessar o rio. Ah, aqui, ó. Tem umas boias ali, deve ser se os caras se agarrar, pra não passar batido. Olha aqui, ó. Ó. Água cristalina, meu filho. No meio do vale, total. Ah, tem uma hidrelétrica lá em cima. Ah, que mal. Aqui começa a subir, hein? Aqui vamos subir com força, hein? Aqui começa a brincadeira, papai. Aqui começa a brincadeira. O que esse cara tá querendo atrás ali, mano? Quer passar por cima. Aí, ó. Aqui é serrinha, hein? Aqui já é errado, dragão, ó. Vamos devagarzinho. Fiquei devagar, você vai ao longe, meu filho. Não dá pra subir de quinta, né, Goldwing? Olha aí, cara. Estradinhas mirabolosas. Já vamos parar aqui, ó. Pra nós ver um... Aqui, ó. É hidrelétrica aqui, cara. Tirar umas fotos. Deixar esses caras passar. Deixa esse idiota passar, hein? Por isso que eu parei. Também a gente tira uma foto aqui. Passa um pouco, cara. Esse imbecil passar, daqui a pouco tá capotado lá em cima, ó. Agora aqui, ó, já é o início, né? Eu acho que é o... Tem que ser, né? O parque principal, né? Muita pessoa não comenta, aliás, né? Aham. Sim, sim. Aí, ó. Isso aqui é hidrelétrica, né? É uma represa. Ó. Que legal, cara. Tá. Show. Tale of the Dragon. Começamos a subir, meu filho. E parece muito com a Ruta 9 lá na Argentina. Estradinha pequena. Pouquinho maior do que a da Ruta 9. Mas passando no meio da mata. Muita curvinha legal. Muito lugar legal pro cara parar. Eles sacaram a foto. E... Olha aí, ó. Cara, emoção pura. Emoção pura no... Rabo do Dragão. Table of the Dragon. E vou te falar, cara. O sentimento que eu tenho aqui com a... Com essa... Ronda Goldwing. É que aparece um scooter gigante. Agora eu consegui entender isso aí. Ó. Curva em cima de curva, hein? Subindo a montanha. Subindo aqui a região do Smoked Mountains, nos Estados Unidos. São as montanhas com neblina, né? Com... Com serração. Ó. Estradinha. Muito boa, conservada. Lembra muito a Serra do Rio do Raço, mas com mais vegetação. Lembra também a Serra ali do Paraty, no Rio de Janeiro, que você desce lá em... Você sai do Rio, sai de São Paulo e desce em... Em Ubatuba, eu acho. Aí, ó. Uma cachoeirinha aí no meio da estrada. Coisa linda, hein? Coisa linda, papai. Vamos que vamos. Descer é pior do que subir. Isso aí eu te garanto. Eu gosto mais de subir. De moto pra cima, todo santo ajuda. As curvinhas com degrau. Caralho, hein? E por aí vai. Aqui não tem posto de gasolina, não. Se acabar a gasolina, fica sem. Alguém tem que buscar. Ó. Eita. Vamos que vamos, Teoria Dragon. Curva em cima de curva, ó. Curvinha. Máxima de 30, permitida. Lindo, lindo, lindo. Vamos que vamos, papai. Aqui sim. Ah, chama a galera, hein? 93 octanas. Quanto que tá o litro aí? 4 meia noz do galão. Vamos botar assim mesmo, né? Fazer o quê? Ó. E reuniu a galera toda. Gente pra caramba. Olha aí. Lojinha aí. Não gastou um tempinho aí pra olhar, hein? Coisa linda. Vamos dar um rolê. Aí, ó. Chegamos aqui num postinho no... Dill's Gap Motorcycle Resort. The Tale of the Dragons. Tá acabando meu cartão de memória. Tem que trocar ele pra outro. Tão junto, papai, ó. Aí, ó. Vamos dar um rolêzinho pra gente... Vamos dar um rolêzinho pra gente... Dar uma olhada no que tá acontecendo. Mas tem monto, hein? Olha ali. Tô montando ali. Monto vai ser, ó. Monto pra caramba. Aí chega aqui a abastecer, ó. Primeiro você abastece. Pump first. Paga depois. Depois move a moto. A gasolina fica liberada. Já pensou se dá certo? Negócio desse modo ficar. O cara ia abastecer e ir embora. Mas por que que não vale? Esse saco foi 2, 3, 2, 2. Ó, barulho é mato, hein? Carro, moto, tudo misturado. Tá vendo? Fica livre a bomba. Chega e abastece o normal. Até mistura tudo, hein? Galera nos carros, galera nas motos curtidas. Todas as tribos aí. E o Original Dragon, General Store. T-shirts, t-shirts, hein? Será que dá pra manter shirt? Não, 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 não. E eu fui. Isso é legal, hein? Boa. Por conta da música que estava extremamente alta e por conta de talvez tomar até mesmo uma desmonetização do YouTube, sou obrigado a narrar essa parte. Chegamos finalmente no coração do Tale of the Dragon. Um resort para motocicletas com toda a estrutura para motocicletas. Lá nós tínhamos lojas com souvenirs, nós tínhamos várias coisas que alegravam aos olhos. Sem contar uma diversidade de pessoas que curtem os motores, não só as motos, mas também os carros esportivos, os triciclos, os veículos que são voltados ao motociclismo. e realizamos um sonho. Americano, falando agora com vocês, você pensa que motoqueira malvadão no Brasil, aqui os carros tem muito mais caro de malvadão. Deus o livre! Passaram ali, passaram malvado. Motocopo PR. Vamos juntos. Acho que o Emílio entrou na loja, né? Ficou lá atrás dele. Isso aí, movimento de moto, de moto, de moto, de moto todo. A galera chegando aí. Chega um, chega dois. Olha só. E aí? Mas, que aí? Quem é você? E aí? Tô filmando aí, né, cara? Ah, caraca, olha ele aí, ó. Tamo junto, papai. Muricão de araca aí, ó. Ah, tá vendo? Fazendo uma pezinha, o rabinho do dragão aí, pô. Ó. E não para de enxergar a moto, não, não. É moto, hein? Tá louco. Aí, ó. Mais um barzinho aqui, ó. Teja do Dragon. Que bom, hein? Tem adesivo no motoclubo, hein? Colado. Aí, ó. Ah, um lugarzinho pra foto ali. Legal, hein? Estrutura aqui, ó. Lojinha de souvenir. Convenience, free wifi. É isso. Sabe que não pega o celular aqui. Vamos ver a lojinha aqui, ó. Pra poder machar. Ah, cara. Specs, cocolete. Vários, ó. Dragon. Coiro, ó. Aí, ó. De couro. Ó. Adesivo, caramba. Só um souvenir, hein? Pra quem quiser. Dois dólares. Reflexivo, quatro dólares. Ó. Deve ser um triangle. Só um adesivo. Ó, né? Camiseta. Tem coisa, hein? Tem coisa. Reflexivo aqui, ó. Três dólares. Porra. Legal demais, hein? Vai um desse aí, né? Podemos sem. Olha aqui, ó. Isso aqui é legal, ó. Porra. Ah, um dragãozinho, cara. Massa. Olha aí. Cento e vinte e nove. Muito legal. Pra colar. Na motoca. Colar aqui pro lugar. Quanto que é esse aqui? Metal stickers. Um é oito. Dois é quinze. Três é vinte. São vinte dólares. Um é oito. Fizemos só. Oito dólares. Quarenta pila. Também não dá pra converter, né? Mas vale. Metalzão aqui. Muito legal. Deixa eu ver o que é mais. Copo. Quadro. Foto. Ah, deve ser foto tirada aqui. Tem um mapa ali. Esse camiseta que não é muita graça. Criança. Esse tamanho de adulto, entendeu? Colete. Ó. Coletinho jeans. Ah, umas plaquinhas. Isso aqui é legal. É legal, hein? Porra. Ó. Teve o Dragon. Declado o Dragon. Trinta e duas milhas. Quatrocentos e treinados. Porra. Trinta e três milhas. Ó. Ah, aqui tá o mapa. É legal, assim, tá. Deixa eu ver se a gente consegue achar a gente mesmo aqui. Por quarenta dólares esse mapa. Aonde estamos, meu filho? Não faço a menor ideia. Ah, tem que ver se a gente tá aqui. Não sei. Não consigo entender onde tá. Bom. Eu acho... A gente tá por aqui. Subi isso tudo até lá em cima aí. Olha no outro lado lá. Tem coisa pra subir. Caramba. Tem um monte de parada. Tem um monte de parada, hein? O cara faz o junteiro. Olhando. Bom. Consegui descobrir onde ele tá. Se alguém descobrir, coloca aí. Só se for no zero, né? Deus. Que é estranho. Não, não sei. Vamos só subir, meu. Viu o mapa ali? Ele é o mapa. Sei, sei, sei. Não consegui descobrir onde estamos no mapa, mas... Vem aqui. Não sei. Não sei. Vamos lá. Vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí